Olá, boa tarde. Começou hoje a campanha de imunização contra a febre amarela no estado de São Paulo. E hoje quem ainda busca as doses em Taubaté tem que se programar. As UBSs Mais dos bairros Independência e Parque Aeroporto usam espaços de igrejas próximas até agora, no finalzinho da tarde. Depois disso, a imunização segue na sede das quatro UBSs Mais com o horário estendido, vai até às oito da noite. E agora sobre violência, 112 pessoas foram presas e 16 adolescentes apreendidos ontem à noite em uma operação realizada pelo Denterum, que é o comando da Polícia Civil aqui no Vale do Paraíba. Durante a ação, oito veículos foram recolhidos e três recuperados. Quatro armas de fogo e quase dois quilos de drogas também foram apreendidos aqui na região. E outras notícias você confere é no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Até mais. Legenda Adriana Zanotto